A CIDADE NO BRASIL 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 Julie, olha aqui, quietinha. Margot, para de lamber. Eu tô falando, para de lamber isso. Suas loucas. Tuas doidas. Na casinha. Tchau, petica. Tchau, minhas peticas de doida. Não, casinha, vai. Escuta. Deixa eu perguntar para vocês. Quem quer ir lá na cozinha com... Quem quer ir lá... Vou lá na cozinha pegar o minham, minham, minham. Delicioso de petica. Tchau, não. Tchau. Tchau. Tchau.